Transmissão, choveu muito hoje à tarde aqui na região do estádio e apesar de agora a chuva ter dado uma trégua, a previsão é que ela volte com tudo no decorrer da partida. O sistema de drenagem do estádio foi testado mais cedo e pelo que a gente vê, está funcionando bem. Uma ótima notícia para os times em campo e para quem está acompanhando a partida. As arquibancadas do Maracanã pintadas nas cores verde, vermelho e branco, as cores do tricolor das laranjeiras, o Fluminense. E então, oi Mauro, quem é que você acha que vai ser o cara do jogo de hoje? O torcedor brasileiro ama odiar os seus jogadores. Todo mundo gostaria de ter esse cara na sala. Menos alguns brasileiros, o que a gente não tem que ter conhecido, mas tem o cara de todos no meio. Com certeza, com certeza. É o terror dos atacantes. A bola está em jogo. Silva. Rafael Veiga. Bola enfiada pelo meio da... Tudo! Bobeou na saída de bola e quase levou o gol, hein? Que fase! Samuel Xavier. Ele mandou a bola para frente. E eles ligaram o contra-ataque. Deixou para trás a defesa. Chutou para longe para arrumar a casa. Quis fazer tudo sozinho. Desperdiçou uma boa jogada. Lá vem o contra-ataque. Dudu. Enganou a defesa. E ele recebe em boa posição na ponta. Driblou. Boa jogada. Saltou e tocou de cabeça. Gol! Ele não perdoa. Acertou de cabeça. Ele é muito bom no jogo aéreo. Essa é cabeçada de manual de procedimento. Olha como ele sobe com estilo e categoria ao mesmo tempo. Está inaugurado o marcador. Agora vai. O jogo vai pegar fogo mesmo depois desse gol. Jogou na área. Tanta gente lá dentro da área e o cara cruza desse jeito. Passe para frente. Deixaram o cara sozinho. O que ele ia fazer com a bola? A metida de bola para frente. Abriu ali pela direita. Chegou junto. Roubou a bola. Ele tem espaço para a jogada. Meteu a bola para frente. O árbitro apita a fim do primeiro tempo. O time também está merecendo a vitória. A questão é saber se volta do mesmo jeito para o segundo tempo. Por enquanto, 1 a 0. Vamos ver o que acontece no segundo tempo. A bola já está rolando mais uma vez. Até agora, só um gol no jogo. Mas isto basta para a vitória. Bola enfiada entre a marcação. Silva. Fez o lançamento para frente. Está em boa posição. Olha o drible. Metida de bola por cima. Filipe Anderson. O time não perdeu a chance. Fez 1 a 0. É agora. Grande chance para ele. Vem a batida. Olha o que acontece no segundo tempo. Que linda jogada. Pena que o gol não saiu. Se tivesse pegado melhor na bola, sairia o gol. Ele fez tudo direitinho. Uma jogada inteligente. Entrou pelo meio, mas não deu certo. Chegou rasgando por baixo. Não quis nem saber. O carrinho foi por trás. Foi preciso. Não houve falta. Segue o jogo. Decidiu jogar pela ponta. Cobraram o escanteio. Curto demais. Marcelo. Ele arriscou. Errou essa. Tem que cabrechar mais na próxima. O time precisa atacar mais. Finalizar mais. Está atrás também. Tem estatística de confusão. O gol. Silva. Marcelo. Marcelo. Fica ali, só tocando a bola, enrolando. Tem que ir para frente. Opa, foi uma falta claríssima. A falta foi fora da área. O juiz marcou agora. Rafael Veiga. Essa é aquela tal da falta tática. Falta de jogo. O que você precisa fazer para evitar que tome gol. Rafael Veiga. Se ajeita por ali para fazer a cobrança. Rafael Veiga. golaço. Gool. Gool. Que finalização maravilhosa. Incrível. Eles querem acabar com o jogo logo. Bola parada é com ele mesmo. Falta não é só treinamento, é categoria. Bela cobrança. E eles conseguem ampliar a vantagem. Ele demonstrou muita disposição, saindo do ataque para auxiliar na defesa. Do futebol na vida é preciso ter equilíbrio. Você tem que tentar atacar o jogo todo, mas também tentar marcar. Cercar o adversário, que hoje eles estão fazendo muito bem. Vem o passe. Não está valendo mais nada. O Bandeirinha marcou o impedimento. O Fluminense colocou o sangue novo em campo. É, quando o gás acaba não tem jeito. É por isso que não joga bola, né? O cara precisava sair. O goleirão mandou lá para frente. Chegou bem. Recuperou a bola. Não vai acontecer mais nada. O juiz está encerrando a partida. Hoje deu tudo certo. Técnicos, jogadores, a torcida. Está todo mundo feliz. Algum comentário sobre a partida de hoje? Essa história de que só dá para jogar pelas pontas é balela. Quando você tem um time com habilidade e qualidade para jogar por dentro, você pode conseguir grandes vitórias como essa. Estão encerradas as transmissões desta noite. Mauro, muito obrigado por ter me ajudado aqui. Nos encontramos numa próxima oportunidade. Sempre um grande prazer tabelar e trabalhar com você, Milton. Até a próxima, gente. Tchau. 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 Tchau.